Dar alguma confusão? Eu diria que é, em geral, sim, porque estamos sempre a falar de temas que são novos. Quer a concentração de informação sobre milhões ou bilhões de pessoas, quer o tema das criptomoedas e toda a evolução que está a ver e revolução que estamos a ter no sistema financeiro. Portanto, de facto, é muito difícil de prever o que é que isto implica e que ramificações é que pode ter. Com isso dito, também não há maneira de aprender sobre o que quer que seja ou de aprendermos sobre os impactos sem os experimentarmos e, portanto, também não acredito que se deva absolutamente proibir tudo aquilo que é impossível de prever do ponto de vista de impacto. Provavelmente poderemos dosear o grau de experimentação, mas aí eu penso que a internet, pela sua própria natureza e até uma criptomoeda ou outro tipo de tecnologia lançada, o vai fazer automaticamente. Devemos estar atentos aos resultados e devemos depois, então, de facto, intervir onde o mercado não funcionar. Mas não acho também que seja uma receita necessariamente explosiva. Tem de se perceber o que isso quer dizer. O tema das criptomoedas acho que é um ótimo exemplo porque procuram potencialmente resolver um tipo de fricção que nós temos hoje em dia, que é a necessidade para termos moeda, que é um fundamento da economia e, no fundo, da nossa vida em sociedade. Precisamos de entidades, bancos centrais, precisamos de uma logística para essa distribuição. Com a digitalização isso já não é tecnicamente necessário e, portanto, temos de destrinçar o que é que do que temos hoje é algo que é fundamentalmente necessário, por exemplo, certos poderes estarem concentrados e temos de manter. e o que é que só era necessário até agora porque não tínhamos tecnologia que o permitia obviar. E, portanto, temos de mudar para sistemas de moeda que sejam suficientemente eficientes beneficiando da tecnologia que temos hoje, sem perderem alguns dos fundamentos, seja a centralização de algum poder ou seja outro tipo de forma de regulação.